É, compadre, não podemos dar mole a isso, mas der mole a isso E aí vai dar um certo não, hoje só pode ser nós Já vai começar aquele futebol Rola bola, faça chuva ou faça som Vamos lá, vamos jogar se já ganhou Sem juiz quando falar, parou, parou Vamos cantando, pagode, subindo, meião, amarrando a chuteira, cadê meu calção? Hoje o bicho pega, quero ver, entrega, sufoco nos cara, não para, não para, aperta a marcação Vamos cantando, pagode, subindo, meião, amarrando a chuteira, cadê meu calção? Hoje o bicho pega, quero ver, entrega, sufoco nos cara, não para, não para, aperta a marcação Perdeu! Isso é jogo de malandro e malandro nunca pode vacilar Perdeu! Eu vou te ganhar de goleada, ninguém vai me segurar Perdeu! E não tem catimba nem mandinga porque a bola vai rolar